A senhora bota uma luz e consegue assim só mesmo? Só original. Vamos provar a senhora aqui. Não tem problema não. É realidade, Alessandra. Porque quando a senhora grava os vídeos, ela fica ouvindo o som do cara. Tem uns casos assim, que são um pouco graves e o cara não dá um ar. Porque não dói. Tipo esse, a senhora está... Já está caminhando para ficar também não. Aqui? Está só enxadinho, eu vou limpar ele aqui. Eu queria que a unha da Alessandra fique assim. Você mexe e não se lava. Mas ela vai. Vai chegar o momento que ela vai e vai parar de estar entravando assim. Que Deus que Deus. Eu estou ficando é velha. A Alessandra já era um bebê. Eu tenho um foco dela contigo no Instagram. Tá quase terminando, tá? Aguenta só um pouquinho. Pronto. Pronto. Tira agora. Meu Deus. Ela estava toda aqui dentro. Por isso que eu digo que aqui na frente, é uma região que dói muito. Porque até o peso do corpo, ela vai limpar. Olha só. Eu já desencadei, já. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.